Muito boa tarde, meus amores! Gente, dê o sim pra você! A gente coloca tudo e todos na frente, né? Não é à toa que na maioria das constelações a gente faz o quê? Coloca pai e a mãe na nossa frente. Hoje aconteceu isso, né? No atendimento que eu fiz, o pai e a mãe na frente, a mulher atrás. Mas esse era o motivo de ela não se realizar na vida, de ela não conseguir ter o sucesso, né? De, pelo contrário, ter baixa estima, tá se escondendo enquanto o mapa natal dela pede pra ela se mostrar, né? Pra ela ir pra vida. Então todos os conflitos que aconteceram na vida dela fizeram com que ela viesse pra cá e dissesse Chega, eu preciso me resgatar. E foi demais, gente, foi demais. Eu vou trazer essa deusa aí pra algum momento pra que a gente consiga realmente fazer, passar isso pra vocês, né? Porque as palavras ficam pouco, então a gente fica dizendo o que é o resgate, mas só vivenciando pra sentir. E agora pra inspirar vocês, eu trouxe uma deusa que fez o programa do resgate, gente! É a Jéssica, vamos ver se a Jéssica tá aí? Tá aqui sim! Oi! Oi, Fran! Tudo bem? Deixa eu me dar um pouco aqui. Ai, tudo bem, meu amor. Sinto o meu abraço. Gratidão, gratidão! Sabe que a sensação é até uma sensação de quentinho no coração? Porque tá iniciando uma nova turma do resgate, mas a nossa turma está se encerrando, né? E aí fica aquela coisa de... Ai, meu Deus do céu! Embora nós lá da nossa turma já tenhamos combinado, né? De manter a conexão e a amizade, porque com toda a certeza do mundo o que acontece aqui é algo que a gente leva pro resto da vida. E é lindo! É lindo! É difícil, antes de você se inscrever no resgate, quando a gente contava o que era, o que que passava pela sua cabeça? Tipo, você tinha certeza que ia ser como foi? O que que você imaginava, mulher? Nem ideia. Até porque no início do resgate, eu não conseguia ver lógica. Porque o resgate é muito isso. O resgate é sentir. Você precisa sentir, né? E aí eu ficava perguntando. Tá, meninas? Tá, Fran? Eu mandava lá no grupo. Mas isso aqui não tá dando liga? Eu não tô entendendo como é que faz. Como é que é o passo a passo, sabe? E a coisa não se encaixava pra mim. Até o momento que você comentou num áudio, ah, você precisa soltar. Você não precisa ver lógica nas coisas que estão acontecendo. Ali, pra mim, foi o start. Sabe? A virada, né? Eu preciso saber o que que é 2 mais 2, né? Pra que a coisa funcione. E aí, pra mim, de fato, começou a funcionar. Começou a virar chave. De verdade. Meu amor, conta pra essas mulheres que estão sofrendo com as mães, né? Como era a sua relação antes do resgate com a sua mãe? O que que você sentia? Como era a sua criança? E como foi acontecendo esse negócio? Eu entrei no resgate pra justamente salvar essa relação com a minha mãe. Mas foi muito mais profundo que isso. Foi, olha... É por isso que a gente fala que não tem como descrever. Porque, realmente, isso que a gente passa que não tem como descrever. É só sentir. E eu entrei, né? Com a ideia de salvar o meu relacionamento com a minha mãe. Porque antes do resgate, eu achava que minha mãe era a pior mãe do mundo, né? A pior mãe do mundo. E aí, no resgate, eu conseguia entender tudo. Tudo, exatamente tudo. Hoje em dia, eu olho pra ela e fico pensando que mulherão, sabe? Que mulherão. E isso veio pra mim também, consequentemente. Quando eu consegui enxergar a minha mãe como um mulherão, eu consegui me enxergar como um mulherão também. E foi lindo, foi lindo. Porque eu entrei pra resgatar só um relacionamento, eu juro. Eu entrei pra resgatar o relacionamento com a minha mãe. E eu me resgatei. Você entende? E às vezes eu nem sabia que eu tava perdida. O melhor de tudo é que eu não sabia que eu tava perdida, né? Eu achava que as coisas... Eu achava que a minha vida tava do jeito que tava. Por quê? É, né? Porque é assim, né? Porque a minha mãe se esquece da vida dela toda, então eu também vou fazer isso na minha vida toda. A minha avó fez isso na vida dela, então pra mim também vai ser assim. E aí, quando as coisas começaram a conectar, sabe? A gente fala conectar aqui, mas eu acho que é muito além de conectar no consciente, né? Vai muito além. E quando as coisas começam a conectar, parece que naturalmente as coisas começam a fluir. E é lindo. E isso só vivendo, só vivendo. Contar não tem, não tem como. Meu amor, o que você lembra assim? Porque agora que passou, a gente até esquece algumas coisas que eram tão grandes no início do resgate, né? O que você lembra que você repetia da sua mãe, da sua avó? O que você fazia? Você odiava nela e fazia exatamente igual. Você lembra? Então, bastante coisa, na verdade. Se a gente for listar, hoje eu consigo identificar muita coisa que eu jurava que eu não fazia igual, né? E crucificava a minha mãe por fazer isso. Olha só. Então, primeiro de tudo, a tristeza que a gente trazia, sabe? O meu signo é de fogo, né? Eu sou leonina com acidente e limba. Eu amo me comunicar, eu amo falar, eu amo me expressar. Mas eu trazia essa tristeza junto. E eu não sabia, eu não sabia que eu trazia essa tristeza. Eu só identifiquei aqui. Posso fazer um parênteses? Posso fazer um parênteses? A Drica comentou a energia da convidada a contagia, gente. Eu preciso contar uma coisa, se você me permite. Permito. Gente, a Jéssica, quando ela chegou, ela era assim, ó. Ela era fechada, né, Jéssica? Que tensa, né, Jéssica? Sério. Assim, ó. E aí, ela foi, foi, foi. E hoje tá aí essa mulher com esse brilho, né? Deu olhar com esse fogo todo. E pra te ver, Fran, e pra te ver, era uma coisa que eu nem tinha consciência de que eu tinha isso. Eu não tinha consciência de que eu era uma pessoa fechada. Hoje em dia, eu me olho e digo, meu Deus do céu. E realmente, realmente, são coisas que a gente aprende muitas vezes só passando, né? Só depois que a gente passa. Mas voltando, né, das coisas que eu repetia com a minha mãe. Então, primeiro de tudo, padrão de tristeza, sabe? No nosso resgate, eu consegui acessar isso de uma forma bem linda e bem profunda. E tomar consciência desse padrão de tristeza que já tá vindo há muitas gerações. Mas muitas gerações. E eu carregava comigo um sentimento muito forte de inferioridade. Mas eu me achava, assim, ó, tipo, o cocô do cavalo, sabe? O cocô do cavalo. Eu sei. O que eu me achava? E aí, eu ia lá, eu estudava, eu fazia curso. Eu aprendia sobre isso, eu aprendia sobre aquilo. Eu me especializava, eu fazia, eu fazia, eu fazia, eu fazia, eu fazia. E nunca era suficiente. Sabe? Nunca era suficiente. Embora eu pensasse, assim, ó, eu olhava pra mim e eu dizia, não, mas eu sou boa. Só que de dentro, sabe? De dentro. Não dava liga. Não dava liga com os meus objetivos. Não convocentava, né? É, eu quero isso pra mim. Mas eu me sinto diferente. Entende? São dois extremos e a coisa não dava liga, não se juntava. E as coisas, consequentemente, não aconteciam. E eu não entendia, porque eu vinha da teoria. Eu buscava mais teoria. Mas da onde não tá dando certo? Eu preciso tentar outra técnica. Eu preciso tentar outra alternativa. E era tudo de dentro. Era tudo de dentro. A gente faz, faz, faz. Nunca é suficiente, né? Gente, essa mulher fez curso com poderosos aí, né? Com muita gente que vai aproveitar agora, né, Jéssica? Depois que você encaixa, integra, você entra no segundo momento de até compreender melhor e aplicar melhor tudo o que você aprendeu até aqui. Mas precisava alinhar esse centro, né? Do sentir, pensar, querer. Agora sim, ó. As coisas pra mim hoje fazem total sentido. E nada é descartado, né? Tudo é aprendizado. Eu aprendi antes pra conseguir, de alguma forma, ter essa experiência agora. E é lindo isso. É lindo. Eu lembro até da questão de relacionamento que você falava que repetia muito da sua avó e da sua mãe, mas você achava que o problema era você. Aí quando você olhou, ai, eu repito, mas tem como mudar isso, né, Jéssica? É, exatamente. A minha mãe, ela vem... Inconscientemente, eu achava que o meu relacionamento ia trilhar os mesmos caminhos da minha mãe. A minha mãe vem de um casamento, né? Muito semelhante ao meu em questão de... Como é que se fala? Características, características. E no meu inconsciente, alguma coisa me falava. Nossa, eu acho que eu vou chegar lá no... Né, daqui 20 anos eu vou estar na situação que a minha mãe tá, no relacionamento dela. E não, sabe? Não, isso é uma decisão minha. Só que inconscientemente, eu achava que, tipo, a vida ia me levar, sabe? E aí eu ficava com muito medo, muito medo do futuro, né? Tipo, eu nem cheguei lá e eu já tô achando que o meu relacionamento vai trilhar isso. E no momento eu consegui enxergar... É, no momento que eu consegui enxergar, eu consegui soltar o que eu posso agora de melhor dar no meu relacionamento. Eu dou, sabe? Daqui 20 anos eu não sei o que eu vou poder dar de melhor no meu relacionamento. Mas sem essa cobrança, sabe? Uma leveza, né? Uma fluidez. Ai, é lindo. E eu lembro, assim, que você veio de uma família que tinha bastante escassez, né, Jéssica? E isso também te dava medo. Porque quando você foi construindo uma relação, foi tendo essa oportunidade de ter uma condição diferente, você sentia muita culpa, né? Conta isso pra gente. É, então, a minha família, a minha família inteirinha, tipo, descendências e até justamente a família do meu pai, que eu nem tinha essa consciência toda, é uma família de poucos recursos, né? É uma família pobre. Justamente, uma família pobre. E eu sempre achei que eu não conseguiria ter retorno financeiro. Eu achava que o dinheiro e o profissionalismo não davam liga, entende? E aí eu... Tipo, dinheiro é pecado? É, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mas numa forma mais sentimental. Eu sentia... Não era assim, ah, não era um julgamento. Era uma coisa que eu sentia, que eu não poderia acessar o dinheiro. Ah, e consequentemente, então, no relacionamento com meu marido, a família dele é mais estruturada, né? A condição financeira é melhor do que se for comparar com a minha família. E parecia que as coisas não se encaixavam, né? Não se encaixavam, eu não me entendia, né? Eu via o meu marido com muito potencial e ele realmente é uma pessoa que tem muito potencial de conseguir dinheiro, de fazer dinheiro, é um ótimo profissional. Mas eu não me via assim, sabe? Pra mim, eu dizia, tá, você então tem a capacidade de ganhar dinheiro? Ok, então. Se a gente enriquecer, vai ser da sua capacidade. Mas não da minha. E diminuindo. Sempre. Sempre foi assim. E agora, né? E trabalhando fortemente isso, eu olho e digo, nossa senhora. Como eu me coloquei nessa posição por tantos anos, né? Pensa, nós estamos há 10 anos juntos. 10 anos é bastante coisa. E por 10 anos eu me coloquei nessa posição, né? De achar que não. Que eu não merecia. Que eu não iria conseguir. Que eu não daria conta de conseguir. Que eu não era boa o suficiente. E agora eu fico olhando, nossa senhora. Quero brilhar com o meu leão. Jéssica, eu até esqueci de te pedir, amor. Lá no grupo, você postou uma foto de quanto você pesava antes. Irreconhecível, né? É. Quando a gente tava entrando, eu lembrei dessa foto. Conta pra gente, quanto você chegou a pesar, Jéssica? E como é que foi essa caminhada? Então, ali foi assim, é um start pra uma coisa que eu amo fazer. E no início eu me perguntava, né? Por que que eu engordei? Hoje em dia eu entendo que eu engordei pra aprender uma coisa que eu amo. Nossa, eu amo falar disso. Eu amo, eu falo abertamente sempre. E foi uma caminhada, Fran. Foram períodos de muita depressão. Muita não me achar, muito não me achar, né? Não me senti capaz, que eu dei aquela linda, né? E aprendizado de ficar acima do peso. Fiquei acima do peso. Aprendi muito. Aprendi demais com aquilo. Quando você chegou a pesar? Hoje eu tenho 51 quilos, mas eu cheguei a 64. Pra minha estrutura, a minha estrutura de pessoa é muita coisa. Porque eu tenho 1,50m. Gente, vocês têm que ver a foto assim, Jéssica. Eu achei pela foto que era tipo 80, 90. Porque é tudo um bração, né? É. Não, eu acho que hoje você tem massa, né? Diferente. Se tem o corpão, essa mulher faz um vídeo dançando pra gente. Meu Deus, eu faço mais. É lindo. Não, é lindo. E hoje em dia é engraçado que até me orgulho disso, sabe? No início eu me escondia muito. Ah, não, não, não. Mas hoje em dia é o meu motivo de orgulho. Porque eu aprendi uma força muito grande e uma paixão muito grande. Porque foi daquela dificuldade que eu descobri uma paixão, sabe? Que eu descobri um amor. E que eu quis conhecer, que eu quis conhecer, que eu quis conhecer, que eu quis conhecer. E aí veio tudo isso que tá acontecendo, sabe? Que uma coisa chama a outra. Você começa a curar uma coisinha. Quando vê que você tá curando uma coisona lá e você nem percebeu, né? Vai vir, né? Vai vir. Esse negócio de você tá achando o que você quer viver, né? O que você quer falar, eu queria trazer. Porque eu acho que um dos momentos mais marcantes, você teve muitos momentos marcantes durante esse resgate. Mas um dos momentos foi o recente, quando você entendeu, quando você viu a chave, que você ainda não tinha se permitido de falar disso que você ama por medo, por vergonha. Pelas crenças que você ouviu a vida inteira, que é a crença de eu tô me mostrando demais. Você vai falar melhor que eu, meu amor. O que você escutou da vida inteira do seu sistema familiar que te impedia de hoje estar podendo mostrar essa força que você tem aí nesse lugar de emagrecimento? É justamente isso que tu falou, né? Eu venho de uma família toda evangélica, mas, tipo, toda evangélica e a vida inteira me foi imposto, né? Que o se mostrar é vulgar, que o se expor é vulgar. Então, toda vez que eu precisava falar do meu corpo, embora eu amasse aquele assunto, embora eu gostasse, aquilo ali fosse a minha praia, a minha onda, me sentisse em casa, alguma coisa me dizia, ó, não é legal, ó, as pessoas... Ah, travou. Pronto. Agora eu fudou. Ok. Inconscientemente, eu sabia que nada daquilo que eu tava fazendo era pra, né, digamos, pra ser vulgar em si, pra machucar alguém, pra ofender ou pra me expor de uma forma vulgar. Mas lá dentro, alguma coisa me bloqueava. Me bloqueava e eu dizia, não, isso aqui, ó, não é pra mim, melhor deixar quietinho aqui, melhor eu não expor, melhor eu ficar aqui no meu cantinho. E por muitos anos foi assim, sabe, Fran? Entre eu decidir, ó, eu decidi que eu quero falar sobre emagrecimento e eu, de fato, ter coragem pra me escolher falar do emagrecimento, foram dois anos, né, dois anos, fazem dois anos que eu disse, não, eu amo isso aqui, ó, amo pra, né, pra não falar um palavrão. Mas eu quero que isso aqui seja a realidade, foram dois anos. E ontem mesmo eu tava conversando com meu marido sobre, e é engraçado, porque foram dois anos de decisão, mas foi um ano pra fazer, um ano não, um mês pra fazer acontecer. Foi entre eu entrar no resgate e eu estar aqui fazendo acontecer. É, e assim, como assim, cara, como assim que aconteceu aqui, sabe? Não, é muito doido. É muito doido. Essa sensação, essa sensação de tempo dentro do resgate, a gente vê que é tempo fora do tempo, né? A gente passa lá em torno de 35 dias junto, mas que na nossa vida parece o quê? Não, parece que eu sei, né? Eu tenho 26 anos e foi curado os meus 26 anos e talvez alguns anos mais, lá da minha mãe, da minha avó e de todo mundo que vem antes. E é lindo, é lindo. Eu sou muito, mas assim, eu sou muito grata por, nessa minha vida atual, né? Tem gente que não acredita em outras vidas, tudo bem, mas nessa minha vida atual de poder curar isso. Porque eu juro, eu tinha tentado todas as técnicas, eu já não sabia mais pra onde correr, pra teoria da teoria. E eu ia e não dava liga, sabe? E é lindo, a minha maior definição é isso, é lindo. Que lindo, meu amor. E deixa eu te perguntar, porque eu lembrei sobre a questão que você tem a sua menina, uma mulher também, né? E muitas mulheres aqui me procuram falando assim, Fran, eu não penso nem só em mim, eu quero também me resgatar pra trazer o benefício pra minha filha. Isso aconteceu com você também, Jéssica? Muito, muito, muito. Eu me sinto, de certa forma, abraçando ela no sentido de libertar ela. Libertar. Eu me sinto libertando a minha filha, porque a gente sabe que a gente carrega muita coisa que não é nossa, né? E eu quero permitir que a minha filha não carregue toda essa bagagem. Que ela tem as bagagens dela, que eu sei que vão vir, né? Uma vida inteira e ela carregue as bagagens dela, mas que de alguma forma eu consiga aliviar, né? Pra que ela tenha uma vida mais leve e mais feliz. Eu me sinto muito nisso, sabe? E o meu relacionamento também com ela mudou. Eu consigo entender um pouco melhor o jeito que às vezes eu me empunha numa briga com ela. Uma briga, não pode ser uma briga. No momento em que ela me desafiava, né? E eu me empunha de um jeito e agora eu fico pensando, nossa, né? Mas a coisa pode ser diferente. A gente pode se impor de uma outra maneira do que a maneira que é imposta pra nós quando a gente era pequenininho, né? Enfim, é uma coisinha que começa aqui e vai dando uma diferença, né? Na vida inteira. Eu acho que em todos os relacionamentos melhoram. Ficam mais lindos. Tem duas perguntas pra você, amor. Na verdade, uma é um comentário. A Letícia falou, nossa, o que você fez, Jéssica? Passo pela mesma... O mesmo que você. Inclusive, o mesmo peso hoje. Eu sou mais baixa ainda. Tenho 1,53. Estou me sentindo muito mal. Sou bem mais. Aí não deu pra ver a continuidade. Mas muitas mulheres passam por isso. Por isso que o seu projeto tem a ver com a sua trajetória. Pra ajudar essas mulheres, né, Jéssica? Que estão com esse problema de baixa autoestima por causa do peso. E poder resolver, né? Fala um pouquinho pra ela. É por isso que eu falo que a minha vivência é a minha maior bênção. De fato, realmente é a minha maior bênção. Porque foge muito da teoria, sabe? Eu posso te falar com propriedade de quem viveu. Não só quem estudou. Logicamente que o estudo não foge disso. Eu estudei bastante sobre vários tipos de comportamento. Mas é muito além, sabe? Eu passei aquilo. Eu fui lá e eu quebrei a cara pra aprender como é que faz esse trem funcionar. Como é que faz a roda rodar. Até que, né? Até que chegamos no objetivo e no ponto que estamos hoje. E eu amo falar sobre isso. Eu amo. Por muito tempo eu não tive isso como algo. Ah, não. Eu quero trabalhar com isso. E eu falava igual. O meu Instagram fala sobre emagrecimento. Tem dois anos que eu falo sobre isso. E tem meninas que me acompanham há dois anos. E eu respondo mensagem delas há dois anos. Eu dou dicas há dois anos. E elas estão lá. E nunca entendi isso. Nunca tinha sido um trabalho pra mim. Eu nunca fui remunerada por isso. E eu falava que eu amava. Eu amava. Eu amava, não. Eu amo. Eu amo falar sobre isso. E é lindo. É lindo quando a gente consegue atingir isso, né? Encontrar uma coisa que faz a gente ser alguém melhor, né? E faz a gente transformar as pessoas em alguém melhor. Como você faz todo dia aí, dona Fran. É isso que você fala, né? O sucesso do resgate é porque não foi uma técnica que eu peguei. Ah, eu vou criar aqui uma qualquer coisa. Não, gente. É o meu caminho. É a minha técnica. Eu passei. Eu senti na pele o que dói, o que deu errado, o que dá certo. Exatamente. O que quebra a cara mesmo, né? Tem os calinhos, né? Tem os calinhos aqui. Muitos, né? Investimento em tempo, em observação, em cuidado, em cursos, em tudo pra entender isso, né? Em floral, uma vez eu fiz uma pilha de todos os florais que eu já tomei na vida. Então, assim, tudo isso vai realmente deixando claro. Pô, tem mulher que não precisa passar por isso. Por que que ela vai levar oito, nove anos, que é o tempo que eu levei, se eu posso conduzir ela pra uma experiência de 35 dias, mais ou menos, cinco semanas, né? Então, isso não tem preço, assim. Então, Jéssica, deixa eu ter o teu Instagram pra pessoa que quer emagrecer acompanhar. É Jéssica Ponseca? Isso. É Jéssica Ponseca N. N no final. Tem aqui, até quem tá assistindo a live no cantinho aqui, ó, superior, consegue ver. E se quiserem ir lá, dar uma conferida no antes e depois também, eu acho que tem uma foto postada lá. Se não tiver, eu já vou tacar uma lá no feed. E vai ficar lá pra vocês verem o antes e depois, que realmente é fantástico o tanto que não mudou. Tem mais uma pergunta da Sandra aqui, ó, sobre o resgate, né? Uma pergunta pra Jéssica. Como percebe a mudança nas outras mulheres da família em situações práticas? Como dá pra perceber? Você sentiu nelas? Você falou da sua filha e a sua mãe, e também mudou, né, com você, né? Olha só, dia das mães, né, dia das mães agora, eu comprei pra minha mãe um tênis na internet. Mas o tênis não tinha chegado pro dia das mães. E aí, eu fui visitar ela e eu levei um saquinho de pergamota. Eu disse, mãe, esse aqui é o teu presente. Porque, né, o tênis não tinha chegado e eu dei pra ela um saquinho de pergamota. Tinha um saquinho de pergamota que eu levei. E ela me abraçou e ela disse, mãe, minha filha, o maior presente que tu me deu foi esse nosso relacionamento aqui. A minha mãe, assim, ela não tá acreditando no que tá acontecendo, sabe? Porque eu consigo, eu conseguia acessar um estado de gratidão tão grande com o relacionamento que eu tenho da minha mãe Que eu nunca achei que fosse possível, sabe? E, consequentemente, reflete nela. Ela me trata melhor. Parece que ela me vê, assim, como realmente a filha. Ou, sei lá, eu não sei se sou eu que tô vendo. Se é ela que mudou, já não tô entendendo mais nada, sabe? Eu só sei que tá melhor. É, eu sei que o bagulho mudou aqui em geral. Tá lindo, tá muito lindo. Mas eu acho que, pelo que eu lembro, me corrijo se eu tô errada, você chegou a verbalizar que você também não sabia receber, né? Incomodava quando ela queria, assim, te dar fé, te dar carinho. Aconteceu isso, né? Muito, muito. E foi, de certa forma, foi um resgate lindo pra minha mãe. Porque eu acho que, através de mim, ela conseguiu, de alguma forma, acessar alguma coisa nela que mudou, sabe? E a gente teve encontros, assim, durante o resgate muito lindos e muito fortes, assim, de coisas que eu acho que nem a minha mãe sabia lidar, sabe? Que nem a minha mãe tinha entendimento sobre aquilo e ia conversando comigo. Ela me contou, ela chorou, sabe? A gente, de alguma forma, a gente conseguiu acessar coisas e estabeleceu uma conexão muito além de tudo que eu já tinha imaginado, sabe? Eu consegui, de fato, enxergar a minha mãe como um ser humano e não como um bem, um ser superior, né? Que tem que ser perfeito. E foi lindo, foi lindo. Eu acho que ela conseguiu também me enxergar como filha, não só como alguém que ficou bravo, porque pra mim era muito isso, sabe? Mãe, não tá bom assim, tu tem que ser diferente. Mãe, isso não é ser mãe. Eu queria ensinar a minha mãe a ser mãe. Você tem uma coisa... Ai, cara, é muito fantástico, sabe? E aí, a nossa conexão hoje é outra, sabe? É linda e eu vejo ela como uma mãe que realmente ela tinha que ser e sempre foi assim. Só que eu não consegui enxergar essa... É linda, é linda. Que linda, mulher! Tô emocionada, uia! Ah, linda! A gente se permite, mulher é emoção, a gente se permite e se acha linda ainda, emocionada, né? Porque a gente tá trazendo algo que é tão importante pra gente e que a gente sabe que muitas mulheres estão nessa situação tão doentes, né? Tão tristes, tão perdidas, mas que não precisa mais. O tempo é outro, as oportunidades estão vindo justamente pra gente conseguir virar essas chaves, né? O presente da internet que a gente recebe de poder fazer tudo isso online, da onde tá, eu acho que tá tudo a nosso favor. Realmente só falta a gente falar, eu quero viver uma nova história, né, Jéssica? O que você deixa de mensagem nesse último dia de inscrições pra essa mulherada que ainda não decidiu, mulher? Eu acho que é muito disso, sabe, Fran? A gente fica, no meu caso, era tentando achar lógica em tudo. E às vezes a coisa não precisa de lógica, sabe? Tem muitas coisas que vão além da nossa lógica, muito além da nossa lógica. Então, se você tá procurando por isso há muito tempo e você não tá achando caminho, né? Tem alguma coisa que não tá dando liga aí, eu acho que é o momento mais lindo. Olha, o presente mais lindo que a gente pode se dar é se resgatar, né? E eu, de certa forma, no início, quando começou a pandemia, eu entrei em colapso, porque eu não tava entendendo nada. E hoje, né, depois de todo esse resgate, eu fico pensando, nossa, quanto aprendizado toda essa situação de pandemia. A situação que a gente viveu, tem vivido toda, toda a situação que a gente tem vivido aqui. E o conhecimento que tá sendo nos proporcionado, sabe? Só que o conhecimento, ele vem quando a gente quer. Então, se tu tá aberta pro teu conhecimento, né, o teu conhecimento vai aparecer. E aquela história do barquinho, né? Deus manda, a pessoa tá no mar lá, Deus manda o barquinho e a pessoa manda o barquinho embora porque achou que, né, Deus fosse fazer o barquinho mesmo e ele salvou a pessoa. E não é assim, né? Provavelmente, se você tá vendo isso aqui, é porque é do seu interesse e alguma coisa você tem que resolver. Nada, mas exatamente nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Em algum momento, você vai ter que olhar pra essa dor. Vai ter que olhar, né? E que seja agora pra não ficar pior depois. Porque a gente vai empurrando pra barriga. Deus manda o barquinho, a gente não pegou, depois é mais difícil. E a gente tá com medo. Vai demorar mais, né? Vai demorar mais. Você vai ficar pensando lá, o que é que eu fui fazer com aquele barquinho que foi embora? Não, amor, mas você sabe, deixa eu comentar isso contigo. Porque você, como eu, veio de uma família muito simples, né? Que trabalhou muito pra ter as suas coisas. Mas tanto eu como você, a gente foi pessoas que foi conquistando o nosso lugar, foi trabalhando, foi acreditando, né? Pra essas mulheres que estão numa situação de pandemia, sem recurso, O que você sugere, assim, pra elas poderem dar esse salto e, de fato, se inscrever no programa do Resgate do Feminino, assim? O que você diria pra essas mulheres? Por experiência própria, assim, eu acho que quando a gente decide muito uma coisa, a gente quer do fundo da nossa alma, os recursos vêm, sabe? E, ah, você pode pensar, ah, que besteira, né? O que que ela tá falando aí que não tem nada a ver, da onde que vai cair dinheiro na minha conta? Eu não tô te dizendo, necessariamente, que vai cair dinheiro na sua conta, não é isso. Mas eu tô dizendo que quando você expressa, eu quero isso, ó. Eu estou aqui, abertinha pra me curar. O universo vai conspirar pra que essa cura seja feita. Os seus concentrais não dá pulinhos lá, né? De felicidade, que alguém... Eles ajudam, né? Eles precisam ser enxergadas. E isso é um movimento, né, Fran? É um movimento. Então, você precisa começar a se movimentar aí na sua casa. Senta na garra e ela me fala assim, ó. Eu quero me curar, eu quero, eu permito essa cura. Então, ó, me mostra o que que tem que acontecer. Eu te dou certeza, certeza que as coisas vão acontecer, tá? Que você vai enxergar. E não sou eu, né? Na minha visão limitada, que eu vou te dizer que vai acontecer isso, isso, isso. Isso tá muito além da nossa capacidade. Ai, gente, parece eu falando, mulher. Eu acredito exatamente em tudo que você falou. E eu tenho falado a semana toda. E você acredita, Jéssica, que no primeiro dia de inscrições, né? Que a gente só no primeiro dia fechou 50% das vagas. Mais de uma. Eu acho que foram quatro mulheres, a Elayne. Eu não vou lembrar de todas e não vou cometer essa gafo de tentar citar nomes. Mas elas colocaram isso. Eu não vi a possibilidade de fazer. Quando a Fran falou dos sabotadores, eu decidi. E olha aqui, ó. Teve uma que o recurso que ia ser cortado não foi. O negócio que ela precisava pagar foi prorrogar. Tipo, várias coisas que aconteceram. A outra recebeu uma bonificação lá. Uma antecipação, não sei o quê. Gente, eu já tive situação que eu queria fazer curso. E eu pedi o universo. Me mostra como. Você acredita que eu já tive cliente? Ah, Fran, eu quero pagar cinco sessões de uma vez só. Oi? Você vai fazer cinco sessões. Ó, e tem gente que agora, clientes meus, sem eu pedir na pandemia, falaram. Fran, eu quero te adiantar algumas sessões. Ah, eu disse. Como assim? Tudo bem? E nem vieram fazer sessões ainda. Só quiseram antecipar para justamente contribuir. Que a gente continue investindo mais, estudando mais. Tendo possibilidades de crescimento. Porque quando a gente se inscreve para autoconhecimento. Quando a gente se dá esse presente de se olhar. A gente está investindo no nosso crescimento. Então, a gente só não consegue fazer isso. Quando a gente ainda decidiu ficar lá na criança ferida, né? Ah, eu não consigo. Eu não posso. Eu não, eu não. Aquela coisa toda que a gente sabe. Então, gratidão, meu amor. Por essa energia contagiante. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Está no teu campo. O sucesso que você vai fazer, mulher. Cada dia mais. Amém. E tu sabe que eu estava tendo. Eu estava aqui pensando. Ai, Jesus. O que eu vou fazer, né? Porque eu estou no meu período pré-mestrual. Pré-mestrual é uma... A gente se recolhe aqui. Eu fico aqui dentro, assim. Quase assim, né? E eu pensei. Meu Deus do céu. Será que eu vou agregar nessa live? E não vem, né? Eu acho que quando as coisas são de dentro, as coisas externalizam de uma maneira muito natural, sem roteiro, sem pensar no que tu vai falar. É a coisa bem. E Fran, olha só. Com todo o meu coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero te guardar numa caixinha, assim, pra sempre. Porque o meu marido aqui em casa fala... Ontem a gente estava conversando sobre isso. Do quanto esse curso foi um divisor de águas, sabe? E eu não imaginava que eu fosse alcançar essa capacidade, assim, em tão pouco tempo, sabe? Porque eu tinha tudo, tudo pra coisa acontecer, mas a coisa não acontecia, sabe? Não dava liga. Não juntava. E eu não entendia. E eu não entendia. E eu não entendia. Porque não dava liga. Então, muito obrigada do fundo da minha alma, sabe? Acho que todas as amigas que saem do resgate, saem com esse senso de gratidão, né? De ser grata por essa nova possibilidade. E eu tenho isso muito forte dentro de mim. Eu vou... Eu quero te guardar numa caixinha pra sempre, assim, sabe? Com uma... Ai, que mulher linda! Tá bom? Ai, gente, que bom! Nós vivemos em todas essas pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Nós fazemos parte da história de todas essas pessoas. E como é bom saber que você tá fazendo parte pra coisas que agregam, né? Que vão trazer uma condição de vida melhor, mais alegre, mais leve, mais realizadora. Então, Jéssica, eu quero te dizer, assim, que você não só agregou nessa live. Eu tenho certeza que você tá vivendo em muitas mulheres que chegaram aqui na live, assim, tipo, perdidas e estão... Uau! Existem mulheres poderosas e eu sei que eu posso ser isso. Então, eu sei que o que você traz acordou muitas pessoas aí. E eu sou muito grata. Eu fico escutando e eu fico emocionada mesmo. Porque, assim, eu fico dizendo, gente, olha o tanto de mulher poderosa que eu atraio. Olha o quanto de magia que tem, né? Não no magia do misticismo, mas magia de uma vida ser muito mais do que a gente imagina, né? Ai, nunca chorar entrando. Tô lunando, gente. Ai, eu sei que é o meu abraço. Vamos terminar juntas. Nem quero terminar sozinha com essa cara de choro. Ai, eu fico com muitas emoções. É lindo, é lindo. Eu só fico falando, é lindo, é lindo, porque eu não encontro da definição pra isso. Eu não sei definir de outro jeito. Eu fico dizendo, é lindo, é lindo, é lindo. Não tem como verbalizar. A experiência é muito grande pra gente passar por esse filme, né? E poder se permitir sentir isso é muito bom. Então, mulheres, nessa nossa última live, né? Desse período que nós passamos juntas. Minha gratidão. Comecei a live chorosa e tô terminando, mas é transbordante de gratidão mesmo. Pra todos vocês que têm acompanhado. Pra todas essas alunas maravilhosas, como a Jéssica, como a Miria, como a Ana Flaga, como a Elis, como todos. A Raquel, tá toda a Maria. Tá todo mundo aqui, né? Tá toda, Ana, assim, firme e forte. A minha gratidão, o meu abraço a todas que se inscreveram. A gente tá todas nós, de braço aberto aí pra receber vocês. Eu vejo vocês nas lives próximas, que não vai ser segunda, que não vai ser terça. Mas eu vou anunciando pra vocês, porque, obviamente, o meu trabalho, o meu compromisso de inspirar mulheres, continua cada vez mais forte. Então, eu só vou dar esse time pra focar nessas novas turmas. Mas logo a gente se vê aqui, tá bom, meus amores? Beijo! Fui, Jéssica! Um beijo, minha linda! Beijo, gente! Tchau! Tchau! Bom demais! Tchau!